Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto e quando eu voltar vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Cês tão preparados, jovens? Eu não. Ai, 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 ai Aumento de sandice que vai rolar aqui. Assim como diz meu lindo gatinho, gente. Eu tenho um lindo gatinho aqui no quarto, tá? Olha meu lindo gatinho. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. É isso, jovens. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Eu quero me drogar, tá? Eu quero me drogar. Bem, o que eu faria se tivesse que começar do zero? Ponto de interrogação. Faria do zero um milhão em seis meses? Ponto de interrogação. Olha, não. Não faria, não. Dificilmente conseguiria, mal e mal, sobreviver. Mas nós não estamos aqui pra falar da realidade. Nós estamos aqui pra vender curso. Então eu tenho certeza que nós vamos ouvir vários rolês aqui. que não vão se sustentar não, meu irmão. Não vão se sustentar não. Lachate. Lachate. Oni esperança. Abandonem toda esperança vocês que ficam. Gente, quem não quiser ficar, eu entendo, tá? Eu entendo. De acordo com Elon Musk, passo um pra se tornar milionário é comprar uma empresa bilionária. O passo dois você deixa com ele, tá? Eu tô seguindo a tática do Elon Musk. Na real aqui, jovem, deixa eu te contar um segredo. Quer um milhão em seis meses? Compra semente de milho e compra um balde de agrotóxico. O agrotóxico mais cheio de caveirinha do seu Madrogas que você conseguir. Planta o milho. Regue ele exclusivamente com agrotóxicos. Um milhão. É isso. Essa foi uma pergunta que eu recebi um dia desses aí. Eu fiquei muito reflexivo, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão. De um passo a passo do que eu faria para chegar nesse número que eu acredito que é bem factível. Então, vamos para o vídeo de hoje. Que eu acredito que é bem factível. Tá? Este vídeo tem 3,3 milhões de visualizações. Tá? Eu quero pesquisar uma coisa aqui. Número milionários Brasil 2019. Só tinha 315 mil milionários no Brasil em 2019. Nós temos 3,3 milhões de pessoas que visualizaram esse vídeo. Isso significa que em 2022, na hora que eu trocar essa pesquisa, nós vamos ter 3,5 milhões de milionários no Brasil. Vocês concordam? A matemática é simples, tá? Vamos lá. Por que? Ué. Aqui. Disminuiu. Ué. E eu ainda fiz o cálculo errado. Porque ele falou ser milionário em 6 meses. Não era um ano. Eu fiz o cálculo errado. 3 anos são 6 vezes 6 meses. Tá? Desculpa. Desculpa. Eu fiz o cálculo errado. Ah não, mas ele vai gastar 6 meses para ficar milionário. Então a gente faz o número certo. Não, tá certo. Tá certo. Desculpa. Desculpa. Mas, aparentemente, não bateu. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Eu gosto dos disclaimer. Eu gosto do disclaimer. Vamos lá. Vamos ver aqui. Milionário em 6 meses começando do zero. Eu vou te mostrar o que eu faria. Antes de mais nada, primos e primas, gostaria de pedir para você clicar nesse botão aqui embaixo do gostei, ok? Afinal de contas. Posso fazer uma pergunta de paulistanês aqui, para quem fala fluentemente paulistanês? Ele ficou meio constrangido de falar primas, que você viu que ele falou assim, primos e primas, porque as primas em São Paulo eram as moças que tinham que vender o corpo, não era? Porque, pelo que eu conheço, porque pelo que eu conheço de paulistanês, as primas é as moças que sabem como é, né, meu? Tem que vender o corpo, né? Então ele ficou meio assim, primos e primos mulher. Tá, eu só queria ver se eu tinha pegado essa linha aqui, ou se era, porque ele não ficou meio primos e... Vocês entenderam? Vou te mostrar como eu faria para chegar nesse número aqui, que é tão mágico, tão místico em 6 meses. Tem gente que às vezes passa a vida inteira e nunca consegue. Vamos lá, vamos voltar. Número de milionários no Brasil hoje, 266 mil. População do Brasil, 222 milhões, não é isso? Vamos colocar 220. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido por 200 e... 66. 66. Tá? É o contrário, né? 266, 1, 2, 3. É 0,82. Tá? Dá 0,82. Tá? Então, 99,18% da população do seu país nunca, jamais. Então, assim, tem umas pessoas aí, quem? Todo mundo. Quantas pessoas aí conseguem? 0,8 pessoas. Alguém sem o antebraço a cada 100. Tá? Stop being poor. Né? Vocês gostaram da minha milionária Paris Hilton? Eu vou te mostrar como eu faria para chegar nesse número em 6 meses. Então, clica nesse botão, é muito importante para mim, de verdade. Vamos começar o vídeo. Primeiro, um disclaimer. Isso daqui não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula que vai funcionar para todo mundo, que necessariamente vai funcionar para você e que é só você copiar. Não adianta você falar, ah, mas a minha vida é assim, ah, mas eu não sei o que lá. Não. Isso daqui é o que eu faria e pronto. Isso aqui é uma elucubração maluca da minha mente que, se pá, rolaria ou não num mundo condicional. Como o Primo Rico não tem a titulação necessária para poder dar esse tipo de conselho de forma profissional, ele tem que fazer isso aqui porque senão é crimes, tá? Isso aqui, meu irmão, a conversa de boteco, a doideira da minha cabeça, que se pá, é se style. É o que eu faria, para mim. É meme, gente. É meme, tá? Isso aqui é meme. O meme está aí. Cai quem quer. Enriquecimento fácil para ninguém. E antes de começar, eu lembro que eu perguntei para o Flávio Augusto, um grande amigo e uma pessoa com muito patrimônio também. E eu perguntei assim, Flávio, o que você preferiria? Ter 10 milhões de reais sem conhecimento ou começar de novo com o conhecimento que você tem sem networking e zero patrimônio? É óbvio, gente. É óbvio, óbvio que o Flavinho, na hora, virou assim, eu queria ser um fodido. Eu queria nascer em Dalbanó, filho de mãe solteira, com meus amigos morrendo à minha direita e minha esquerda, os que não morreram foram para o crime. É óbvio que é isso que eu sonhava. Infelizmente, vou ter que continuar milionário. Ô, bicho. Mônio. Ele falou que, com certeza, o conhecimento que ele tem. E eu concordo com ele. Porque quando você tem o conhecimento, ele está aqui dentro e você consegue transformar isso em dinheiro aqui fora. É porque tantas pessoas que... Sim, basta querer, gente. Basta querer. Não tem materialidade na vida, não. Ô, velho, assim, cara, né, bicho. É o grande reality show pós-revolução. Talvez o último reality show pós-revolução. Bilionários expropriados têm seis meses para ganhar um milhão do zero. Nós vamos relocar no país, num local que eles não conhecem, numa periferia. Um bilionário expropriado. E ele tem seis meses para, com seu conhecimento sem nenhum networking, chegar em um milhão de reais. Vai! Voa, milionário da noite. Voa! Que já passaram pelo caminho, elas muitas vezes não têm muito medo de perder, porque se elas perderam, elas conseguem construir de novo. E muitas pessoas já perderam e construíram de novo. Enquanto que as pessoas... As pessoas que só têm dinheiro, elas não necessariamente são ricas. Elas estão ricas. Então essa é uma boa reflexão. Vindo aqui para o meu exemplo... A verdadeira riqueza são os networkings e os herdeiros que conhecemos no caminho. Né? Exemplo prático. Se eu tivesse que começar de novo, do zero, o que eu faria? Bom, eu seria um barman. Eu começaria a trabalhar com barman e como garçom. Eu já fui barman na minha vida, já fui garçom. Vamos começar então, que a gente está partindo do pressuposto que ele mantém o seu conhecimento. Tá? Ele mantém o seu conhecimento. Então ele já foi barman. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele tem a capacidade de trabalhar como barman. Deixa eu contar um segredo, gente. Eu começaria como barman. Aonde? Aonde? Você está morando aonde? Você chega que horas? O cara te contratou porque tinha vaga? Eu começaria como barman. Aonde? No Automóvel Clube. Com um salário exclusivo de 32 mil reais. Teve uma época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava no Outback como garçom, que eu fazia bicos em balada trabalhando como bartender, que eu era garçom também fazendo frilas, e eu ainda estudava mandarim, fazia uma cacetada de coisa. Então, dito isso, eu consigo dizer que é possível você trabalhar como barman e garçom durante sete dias da semana. Sete dias da semana. Qualquer um que já trabalhou na noite, independente, tá? Independente. Independente de qual trabalho você trabalhou na noite. Eu já trabalhei como produtor musical, já trabalhei como músico, eu vou falar de noite do que eu entendo de noite. Meu irmão é infinitamente mais cansativo. É cansativo para um caralho. Tá? Dormir não dá dinheiro, né? Descansar pra quê, né? Deslocar quando e como, né? Aí vou contar um segredo pra vocês. Dependente de onde você mora, meu amigo. Tem uma hora que simplesmente o busão não passa mais. Só volta depois. Né? Mas ele não tá voltando pra um bairro de trabalhadores, ele não tá voltando pra uma área periférica, não. Ele tá voltando de Uber pro Morumbi, né? Porque... Volta de Maserati pra garagem. Tá? Porque você tem demanda pra isso e é algo que te cansa muito. Você tem demanda pra isso? Tem, tem sim. Vai num sindicato de quem trabalha como garçom, como barman e me conta dessa demanda gigantesca que tá aí. Represadíssima. Muito, mas é possível e fazível, né? Durante alguns períodos da sua vida. Então, eu começaria assim. Porque você não precisa ter um background pra começar a fazer isso. Você só precisa entrar na internet, procurar agências de barman... Você só precisa entrar na internet. Você começou do nada. Do zero. Qual o celular? Qual o plano? Você vai na lan house? Você vai pagar a lan house com o quê? Não era do zero? Você só precisa de entrar na internet. Tranquilo. Aonde? Como? Com que dinheiro? Você tá desempregado em casa? Você já entrou na internet? Em agência de bartender, de garçom, começar a mandar seu currículo. E de fato, você nem precisa ter muita coisa no seu currículo. E eles vão começar a te mandar uma série de oportunidades. É assim, gente. É assim que funciona o mercado de trabalho. Você manda o currículo com o seu Samsung de 4 mil reais na internet pós-paga. Aonde você nunca trabalhou com aquilo. Mas você fala assim. Eu vi num vídeo da internet que um maluco me disse que isso é um trabalho que qualquer um consegue fazer. e eu não tenho experiência nenhuma. Vocês podem me contratar porque eu tô numa cruzada louca pra ganhar um milhão em seis meses? Os caras falam, claro, claro. As oportunidades brotam do chão loucamente. Eu passo na rua, eu sou alvejado com carteiras de trabalho. No começo talvez seja difícil, demore um pouquinho. Mas depois que você fizer o primeiro trabalho, cara, eles vão te chamar muito. Porque a rotatividade é muito grande. E pra mim nunca teve problema nenhum fazer isso daqui. Até quando as pessoas tiravam onda da minha cara porque eles estavam curtindo no final de semana e eu tava trabalhando de barman ou de garçom. Eu não tava nem aí. Eu tava construindo o meu futuro e pensando no que eu iria me tornar. Eu estava cagando pra esse tipo de coisa. É a mentalidade vencedora. É a mentalidade vencedora de quem não tem currículo, de quem vem de lugar nenhum, de quem não habita. Como que você faz as coisas, né? Eu seria barman e garçom. Vamos imaginar que o mês tem 28 dias, tá? Ele tem um pouco mais, mas vamos imaginar que ele tem... Você vai descansar dois domingos num mês e três domingos no outro, tá? Primo Rico é um homem que ama direitos trabalhistas, tá? 28 dias, que são quatro semanas exatamente. Se eu conseguir ganhar por dia exatamente R$61,42... Isso foi específico. Isso foi específico, tá? Isso foi específico, tá? Se eu conseguir ganhar no dia R$61,42... Por que R$42? Porque é o segredo da vida, tá? Porque no Guia do Mochileiro da Galáxia está falando que é o segredo da vida. O que na verdade é relativamente pouco, porque eu lembro que quando eu trabalhava como barman, já cheguei a ganhar R$100,00, já cheguei a ganhar R$180,00 por evento que eu trabalhava. E esse nem era o meu trabalho principal. Eu teria demanda pra trabalhar todos os dias e às vezes até mais de uma vez, tá? Então daria pra ganhar muito mais do que isso. Mas na minha conta aqui, pra quem tá começando, eu vou assumir que você vai ganhar uma média de R$61,42 por dia, que dá R$1.720 por mês. E eu não tô nem... Cara, vamos lá, né? Vamos lá. Isso aqui nós estamos falando de um vídeo de 2019. Então o salário mínimo era mais baixo. Nós estamos falando de quase dois salários mínimos. Nós estamos falando na faixa de um a dois salários mínimos. Vamos dividir o Brasil no que que eles ganham? Porque, assim, 35% da força de trabalho do Brasil inteiro, inteiro, ganha até um salário mínimo, tá? 35% da força de salário do país. Entre um e dois, dá mais umas 30 milhões de pessoas, que dá 20 e pouco por cento. Nós estamos quase batendo dois. Nós estamos no alto dessa meta aqui, tá? E você tá fazendo, assim, casamento na terça, casamento na quarta, barman de funeral de manhã, emendado da noite que você saiu. Dois eventos por dia, você mora na Eventolândia, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, como que você chama um barman pro seu evento. Você abre a goetia e desenha no chão, com sangue e pele de cabras, o símbolo astrológico do barman. E o barman brota do chão. Dá a pele de cabra. Tem que ter a pele de cabra, porque senão o barman não brota. Isso aqui é ciência, tá? É assim que funciona. Ele não desloca, ele não dorme, ele não fica doente. É assim que funciona. Né? Então, assim... Ai, senhor, me dá pra ciência. Contando caixinha, gratificação, e que às vezes você ganha muito, ainda mais quando você atende as pessoas com um sorriso no rosto. Isso é muito maluco. Às vezes vêm umas pessoas e... Olha, garoto, você tá se esforçando aí, botar uma nota de 100 assim no meu bolso. Eu tava lá, eu era a nota, tá? Tem a gente que às vezes queria fazer isso daqui pra te subornar, e tem a gente que faz isso daqui realmente pela gratificação. E uma recomendação prática é... Não aceite suborno. Te digo que isso daqui não vale a pena. Então, ok, aqui, mega blaster conservador, eu ganharia... Meu, mega conservador, eu ganharia, sem nenhum tipo de preparação, mais do que 50% de todas as pessoas do meu país, sem ter experiência nenhuma, desde o primeiro dia, trabalhando todos os dias, e não descansando nenhum. Vivendo nos meus próprios sonhos de DMT. Qual que é o segredo, meu? O segredo é no meio da festa, tu vai no banheiro, achou um lagartão de ketamina, bum, não precisa comer uma semana. Era R$1.720 por mês, tá? Ok, dá pra viver com isso, Tiago? Olha, não seria uma vida fácil, né? Não seria uma vida... Dá pra viver com isso, Tiago? 50% do seu país tem que fazer dar, Tiago. 50%, Tiago. Tem que fazer dar. É fácil viver com esse patrimônio aqui, eu sei que essa é a realidade de muitos brasileiros, mas eu acredito que tem um momento da sua vida que você precisa pagar o preço, seja porque você foi obrigado, ou seja porque você quer. Seja porque você quer, você tem que pagar o preço no momento da sua vida. Senhor, obrigado. Um aprendizado que eu tenho sobre isso é, a vida não é justa. A vida não é justa. Então, tem gente que fala, mas é fácil pra quem vem aqui de uma família boa, que teve estudo, educação e tudo mais. E o que eu quero dizer é que não é fácil, mas eu sei que é muito mais difícil. Pra quem vem numa defasagem muito grande, cultural, educacional, não teve ensino, não teve amor na família, perdeu os pais, veio de baixo. Cara, muitas pessoas passam por muito mais dificuldade. Quase todo mundo aqui no time do Primo Rico veio de baixo. Família pobre, família desestruturada, na maioria das vezes. E tá todo mundo lutando pra conquistar o seu espaço no mundo aqui. Agora, o mundo não é justo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, por que tu sondas tanto? Senhor, mais sondas pra caralho. Senhor, o réu já não é primário, Senhor. Custo. Você pode passar a vida inteira reclamando disso ou fazendo alguma coisa pra tentar mudar. Isso daqui vai de cada um. E aí, no meu exemplo aqui, eu viveria num aluguel de mil reais na Zona Leste. Eu e o Kaique achamos vários aluguéis na Zona Leste. Oi, gente. Eu viveria com um aluguel de mil reais na Zona Leste. Rua Enéas de Barros. Vamos lá. maps.google.com Rua Enéas de Barros. Vila Santana. Ok. Tamo aqui. Rotas. Bar Vila Madalena. Tá. Um bar qualquer aqui na Vila Madalena. Vamos ver aqui. Dois busão. Dois busão ou metrô e busão. Tá. Do lado. Do lado. Uma hora e meia. Dois busão. Tá. Passagem. Ônibus. São Paulo. 2019. Qual que era o preço? Integração ônibus mais metrô. Ok. Estudante comum. R$ 7,48. Tá. R$ 15,00 para ir e para voltar. Então, os seus R$ 63,42 já virou R$ 48,00. Tá. Uma hora e meia sem trânsito porque são três horas da tarde. Né, gente? Uma hora e meia sem trânsito porque são três horas da tarde. Só que vamos lembrar. Vamos lembrar daquele valor do dia. Tá. Já virou R$ 48,00. E aí, assim, você aluga fiado, você aluga sem calção, a imobiliária não exige nada. E você vai dormir em cima da pia. Tá. Isso aqui não tá mobiliado não, jovens. Tá. Isso aqui não tá mobiliado não. Você vai dormir em cima da pia. Tá. Você vai dormir em cima da pia. Dormindo em cima da pia. Por menos de R$ 1.000, né? E a gente viveria... Chuveiro, não queima, você não tem conta de luz, você não tem conta de água. Você não tem que comprar fogão, você não tem que comprar geladeira. Ali. Não era do zero? Não era do zero? R$ 61,42. Já tira R$ 15,00 aí pra mim. Por um tempo. R$ 1.000,00 de aluguel. Tá. Então, aqui já sobrou R$ 720,00 do que eu ganho no mês. Agora, eu preciso comer. Né? Eu preciso comer. Então, eu teria o custo de supermercado, que seria de mais ou menos R$ 300,00. R$ 300,00 por mês de supermercado. Ele não fica doente. Ele não faz nada do supermercado. Vamos lá. Sexta básica São Paulo, 2019. O valor médio da sexta básica... Sexta básica R$ 490,00. Então, nós temos aqui R$ 490,00 de sexta básica, mais R$ 15,00 por dia de... Sexta básica. Tem carne aqui não, meu irmão. Sexta básica. Tá? Não tem carne aqui não. Sexta básica falta coisa. Tem o gás. Vai cozinhar com o quê? Tá? R$ 300,00 não dá pra viver de miojo. E eu deixaria R$ 150,00 pra utilidades. Então, sei lá, qualquer coisinha que eu precisar ou quiser, são coisas... Utilidades. Uma cama, papel higiênico, remédio, energia, internet, gás, celular. Utilidades. Compra uma geladeira. Crack, né, velho? Crack. R$ 149,00 conto em crack e R$ 1,00 num joelho de PVC. Acabam aparecendo no dia a dia. E no final das contas, sobraria R$ 270,00. Ele se teleporta. Ele se teleporta pra todos os lugares. Ele vai viver com dois terços de uma cesta básica sem carne, trabalhando de frila e vai se teleportar pra todos os lugares. Tá? Jumper brasileiro. Esse seria o dinheiro que sobraria. Agora, como que eu faria pra transformar esse dinheiro em um milhão? Crimes. Eu já fui de trabalhar o mês inteiro aqui, mas ainda estamos um pouco longe de chegar. No final do primeiro mês, você tem cinco. Você tem um saldo fictício louco de R$ 270,00. Você tá mais magro que o Gandhi. Seu corpo tá se alimentando do que sobrou dos seus músculos. Você tá completamente louco de delírio. E aí? Ficaram um milhão, né? E falando um pouco sobre trabalhar com barmi garçom, você tem algumas coisas aqui. Primeiro, geralmente, você come no lugar. Então, você acaba economizando muito. E outra coisa é o transporte. O transporte, geralmente, as empresas acabam pagando muito. Quanto querer. Você faz uma pratada no lugar e eles vão te buscar de Bentley, tá? Eles vão lá na Zona Oeste te buscar de Bentley. Paga. Paga sim. Transporte do frila. Frila com benefícios, tá, gente? Estavam embutindo no paga. A gente chamava de paga esse dinheiro que a gente recebia, né? Quanto que é o paga hoje? E o paga era isso. E aí, beleza. Sobrou R$ 270,00. O que eu faço com isso? Vamos lá. A bicho é velho. Apreensado é importante. O que é renda? Renda é salário mais conhecimento. Ah, meu Deus. Olha essa fanfic, meu irmão. Então eu consideraria que a parte do salário é esse meu trabalho remunerado aqui. É o que eu tô ganhando por... O que você ganha de verdade é o vasto conhecimento de servir as pessoas em inanição. Meu irmão, você tem uma noção de quantos quilômetros um garçom anda numa noite? O peso que ele carrega? Meu irmão, você já ouviu falar do conceito de fome? É isso. A verdadeira renda são os amigos que a gente faz no caminho. Por trabalho, é o paga. O conhecimento é o que eu preciso pra poder alavancar o que eu estou fazendo e ganhando dinheiro. Então eu iria pegar esse dinheiro e eu iria comprar vários livros sobre finanças. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver quantos livros de finanças que ele vai comprar. Tá? Vamos entrar aqui na Amazon. Porque isso tem uma coisa que o salário de frila, barman, paga é o Prime. Né? Vamos lá. Finanças mais vendidos. Trinta e três, trinta e três, quarenta e seis, trinta e oito. Vinte e dois, quarenta e quatro. Dá pra comprar essas duas fileiras aqui, ó. Tá? Não tem entrega, não. A internet pra ir na Amazon, não conta. Não conta. O frete, não conta. Tá? Você vai comprar esses livros. Aí você tá trabalhando em dois eventos por dia, se deslocando três horas pra cada evento, sem dormir, e vai ler no tempo livre com fome. Tá? Com fome. Tá? Ele vai na estante virtual. Ah, então tudo bem. Na estante virtual é dez reais cada frete, oitenta contos de frete, mais quatro livros. Continua lendo, né? Com fome. Porque faz foto assim. Usa a internet do restaurante, gente. Eu que sou ruim. Especialmente em cebos. Porque muitas vezes em cebos você compra livros por quilo. Você vê um homem que frequenta muitos cebos. Né? Olha só, você compra por quilo. Ou você pega umas coisas muito baratas, muito de graça quase, sabe? Livro já é uma coisa muito barata. Livro já é uma coisa muito barata. Você vê o contato do cara com a realidade. Livro já é uma coisa muito barata. Você chega lá e fala assim. E meu, me vê 450 gramas de livro high stake, mas bem pesado, viu? Pesa ele bem pesado, meu. Muito high stake e muito bem pesado. Livro usado, então, e antigo, às vezes é muito mais barato. Você vai achar coisas por menos de 10 reais e pode mudar uma vida. Então, eu pegaria esses 270 reais e gastaria o máximo que eu pudesse. E que eu pudesse não só comprar, mas que eu pudesse comprar e ler. Que eu pudesse não só comprar, mas comprar e ler. 3 horas de deslocamento. Turno 1. Trabalho no lugar 6 horas. 9 horas no turno 1. Turno 2. 3 horas de deslocamento. Mais negócio. 18 horas acordado. Você está se alimentando com 2 terços de cesta básica sem nenhuma proteína. Você lê no ônibus, porra. Porra, lê no ônibus, cara. Porra. Em livros de finanças. Então, eu iria ler livros de finanças, mesclar um pouquinho com empreendedorismo. E como eu iria ter muito tempo... Dá uma lista de 10 aí pra nós. Não tem, né? O livro durante a semana. Muito tempo livre durante a semana. Qual? Você não estava trabalhando em dois exemplos? Em dois... No seu exemplo, você não estava trabalhando em dois lugares por dia? Eu iria ler, provavelmente, entre um e dois livros por semana. Provavelmente um, um e meio. Mas, às vezes, dois livros por semana. E aqui eu... Dois empregos, sete dias por semana. Dormindo na... Na pia. Lá na Enéas de Barros. Está lá na Enéas de Barros, dormindo em Santa Pia. E vai ler dois livros. Na pia do apartamento. Tremendo de frio. Comendo barata. Eu ia acelerar muito o meu grau de conhecimento. Só que o que eu iria começar a fazer é brigar pra conseguir um estágio gratuito. Ele está trabalhando 18 horas por dia em Inanição e vai brigar pra conseguir um estágio gratuito. Tá? Pra ele aprender. Velho! Trabalhando pra alguém que fosse muito importante no... Cara, eu tô rindo de desespero. Isso é cruel demais, velho. Isso é cruel demais. Porque o cara que tá desesperado, ouve uma bobagem dessa, e vai trabalhar no Uber 14 horas por dia e tentar arranjar um estágio gratuito. Pra aprender com a mente milionária, cara. Cenário de finanças. Por exemplo, eu, Thiago, eu toparia trabalhar um tempo pro Warren Buffett? Vou brigar por um estágio gratuito. Qual que é meu currículo? Uma semana de garçom. Uma semana de inanição. Quem que eu vou procurar? Um bilionário que mora na gringa. Sem ganhar nada. Porque, cara, o... O sem ganhar nada, entre aspas, né? Porque ele não me paga financeiramente. Ele me paga com conhecimento milenar. Ele me paga com conhecimento milenar. O Matusalém. O ancião antidiluviano Warren Buffett. Te paga com o conhecimento que, enquanto tremere, ele tirou do próprio salubre. O terceiro olho se abre, meu irmão. No estágio gratuito. Porque estágio com o Warren Buffett é o seguinte. Você vira pro Warren Buffett e fala assim. Warren Buffett, tudo bom? Eu entrei no site warrenbuffett.com e mandei um e-mail pra warrenbuffett, arroba warrenbuffett. Agora eu tô aqui e eu sou seu estagiário gratuito. Ele... Senta no colo do vô. Que vem aí o conhecimento milenar. Vou passar o dia todo te contando meu segredo. Nós vamos ficar junto. Abraçadinho, esquentando o outro. O véio sente frio no osso. Sua função, esquentar o véio. Minha função, conhecimento do Matusalém. Ô, velho. Ô, bicho. Eu sei que um estágio gratuito com o Warren Buffett, enquanto você trabalha dois empregos de garçom, mora na casa do caralho, não se alimenta, não é a realidade de muita gente. Será? As pessoas nem poderiam passar por esse trajeto que eu tô falando aqui. Pô, trabalhar... Cara, essa não é a realidade de ninguém, nunca, em momento nenhum, da humanidade. De graça. Tem gente que não, que tem que trabalhar porque precisa sobreviver. Tem gente, né? Tem gente. Mas se você não fizer parte desse grupo, isso daqui pode te ajudar a ganhar um... Mas se você não faz parte do grupo que precisa de trabalhar pra sobreviver, esse exemplo maluco tirado do fundo do meu nariz pode te ajudar a convencer outro trouxa, na nossa grande pirâmide de trouxismos, a entrar atrás de você, comprando o seu curso. lucros. Dinheiro. Então, eu procuraria alguém muito icônico pra oferecer meu trabalho. Eu começaria de cima, né? Eu iria atrás de pessoas... Oi. Eu sou um garçom fudido que durma em cima de uma pia. Eu trabalho 18 horas por dia, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma máquina de lavar roupa. Eu não tenho como lavar minha roupa. Então, eu tô aqui na porta dessa mega empresa internacional esperando Lorde Von Bilionário sair pra eu trampar a ele e falar assim, ô, deixa eu trampar de graça aí pra você. E ele fala, é claro. Você vai pro departamento. Você vai pro DGM, meu amigo. Tá? Vai na secretaria e pergunta onde que é o DGM. Aí você chega na secretaria. Oi, moça. Bom dia. Eu vim aqui pro DGM. Ah, o departamento de garçom maluco ali é no segundo andar. O bilionário que saiu no carro também está lá em cima, ensinando conhecimento milionário pra todos. Como grandes gestores, iria falar com Luiz Alves, Luiz Barsi, iria falar com João Braga, Bentimol. Iria falar com, meu... Imagina o tanto de e-mail de maluco que esses caras não devem ter recebido, meu irmão. Muita gente. Eu ia começar de cima, ia começar a ligar pra muita gente. Às vezes... Ia começar a ligar. Você tem o número de telefone dessas pessoas. Você lembra quando você começou sem network? Eu ia começar a ligar. Em que telefone? Você não paga telefone? Você lembra que você não colocou gasto com telefoninho em lugar nenhum? Eu ia ligar como? Eu ia comprar uma banana. E se eu cantar pra essa banana, ela vira um telefone. Ia até ligar pra mim. Ia até ligar pro primo aqui pra começar a trabalhar com o primo e aprender um pouco mais. Então, eu iria trabalhar com essas pessoas. Por quê? Porque os livros iriam me dar a teoria. Mas eu não teria dinheiro pra investir. Eu precisaria abrir a prática. Então, eu precisaria conviver com alguém que é skin the game e que faz o que fala. Eu precisaria pegar... Alguém que é skin the game. Alô? O meu celular aqui tá me dizendo que o senhor tá me ligando numa banana. O senhor tá me ligando numa banana? Sim, meu. Você é skin the games. Essa prática. E paralelamente, eu iria começar a gravar vídeos pra internet. Paralelamente a seus dois trampos de garçom, com seis horas de deslocamento, mais oito horas, doze horas de trampo. Ou seja, paralelamente às dezoito horas por dia que você tá trabalhando precarizado, mais o estágio não remunerado, que você continua gastando pra ir e comer, mas não remunerado. De oito horas, no seu dia de vinte e sete horas, você ia começar a gravar vídeos pra internet. Você ia comprar um livro de sebo, 350 gramas de patinho de livro, na banana, você ia pôr a banana no livro, e ia apertar o botão REC da banana. Você vai gravar isso aonde? Você vai editar isso com quem? Que computador? Que internet? Que câmera? Que microfone? Que iluminação? Esse dinheiro veio da onde, meu irmão? Porra. Ah não, velho. Ainda tem cinco minutos dessa caralha. Você me pergunta, mas Thiago, como você vai gravar vídeos pra internet? Porque hoje, eu, pra você ter uma noção, eu tô usando uma puta câmera legal, gigante aqui. Tem um produtor, o Kaique, aqui atrás. Tem que lapela, tem cenário, tem luz. Cara, tem um puta computador pra edição, tem um monte de coisa. É uma puta grana que a gente gasta aqui. Mas você não precisa começar assim. Aliás, nem eu comecei assim. O meu primeiro vídeo, se você for ver no YouTube, foi eu com o celular falando totalmente errado ali. Errado não, falando bem, mas não numa linguagem internet. Que celular, Thiago? Com os 150 conto que você gastou em livro, você vai comprar o celular, Thiago? Porra, Thiago. Então, o que eu faria? Eu compraria um celular. E eu... Loja iPlace, R$4.300. Cadê seu celular de R$200 aí, meu irmão? Parcelaria esse celular em 18 vezes. Parcelaria, o cara não tem comida, o cara não tem móveis, mas ele vai parcelar um celular em 18 vezes. Com qual crédito? Com que cartão? Com qual crédito? Ô, bicho. O que você faz? Frila maluco. Me alimente prana. Sou o cobertor humano de Warren Buffett. Toma aqui seu dinheiro, vai comprar seu celular. Qualquer banco faz isso. Pesquisei aqui e eu achei um iPhone bom pra comprar um iPhone XR por R$190,61. E você não precisa comprar um iPhone, você pode comprar vários outros celulares. Mas, enfim, eu acho que o iPhone é muito bom, tanto no áudio, como na imagem, como na usabilidade, como em tudo que eu precisaria pra trabalhar, porque eu trabalho com... Porque o cara compra o celular e aí ele pega a banana e liga pro Neo. Neo, downloada o rolê do celular pra mim aí. Opa, cê ia editar um vídeo. Então é por isso que eu pegar meu iPhone, porque eu já conheço, já sei como funciona. Não é o melhor iPhone, mas é o iPhone que me atende bem. Aí chega o celular que você parcelou com todo o dinheiro que você não tem e ele vem sem carregador. Tenso. Bem, então veja só, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria trabalhando como garçom e barman quase todos os dias, porque tem dia que você trabalha mais, tem dia que você não trabalha, né? Então trabalha... Mas não era todos os dias, Thiago? Não era sete vezes por semana, Thiago? Não era duas vezes por dia, Thiago? Eu valeria aqui, trabalharia de graça pra alguém que pudesse me agregar muito conhecimento. Ele tá trabalhando de graça, morando na Zona Oeste, não se alimentando. E começaria a gravar vídeos de finanças enquanto eu estou... Vídeos de finanças enquanto eu estudo. Ele começaria a gravar vídeos de um conteúdo que ele desconhece. Tá? No seu dia de 48 horas, ele vai ensinar sem saber. Estudo. Mas qual que é o ponto? Mas assim, falar sobre algo que não sabe é comum na internet, né? Parece. O ponto aqui. O ponto é, às vezes você se pergunta, Thiago, mas você é uma pessoa que fala muito do skin in the game. E realmente eu defendo muito o skin in the game. Só que... Fala português, desgraça. É o seguinte. Como que você acha que eu devo fazer, Thiago, pra eu sair do milhão e chegar ao bilhão? Por enquanto, gente, os R$270 já viraram a dívida de iPhone, cara. Oi, gente. E veja só. Eu não tenho legitimidade pra falar como chegar ao bilhão, porque eu nunca cheguei ao bilhão. Uma vez me perguntaram, Thiago, não é franquia? Eu falei, não tenho legitimidade pra falar de franquia, porque eu nunca investi numa franquia diretamente. Diretamente. Eu crio franquias de pseudo-cursos baseados em vários nadas pra que outras pessoas vendam pra terceiras pessoas. Então, diretamente, não. Agora, eu posso te falar o que é a teoria disso, o que eu aprendo com conhecimento teórico, né? E, então, eu posso não te dizer como ficar rico, mas eu posso te dizer como investir melhor do que a poupança. Ou seja, você não tem em momento nenhum como chegar nesse R$1 milhão que você se propôs em seis meses, né? Vamos ser muito sinceros aqui, né? Eu posso te falar só como ficar rico? Não. Inclusive, eu não tenho informação pra isso. Inclusive, eu não tenho registro que me permitiria dar dicas financeiras. que é onde a maioria dos brasileiros investem e tudo mais. Então, eu começaria esse canal assim, falando sobre investimentos, negócios e empreendedorismo. Investimentos, negócios e empreendedorismo. Os investimentos do cara que ganha R$1.700 por mês, os negócios do cara que é frila de garçom, e o empreendedorismo de ter se oferecido pra um turno de oito horas gratuita depois de dois turnos de nove horas no mesmo dia. Eu começaria a gravar três vídeos por semana. Eu contrataria uma internet boa por mais ou menos R$50 por mês. Eu contrataria uma internet boa por mais ou menos R$50 por mês. Em 2019, chegava na rua Enéas de Barros, sei ali que ela em qual computador. Tá? R$50 por mês. Tá? Esse valor já não existe. Né? Ô bicho. Ô bicho. Me ajuda, cara. Não é possível, cara. ...mês, e tanto a internet quanto a parcela do celular se enquadrariam nesses R$270 que eu teria aqui de sobra. E com o meu conhecimento de algoritmos de redes sociais... Você não ia começar do zero, Tiago? É beleza. É, meu conhecimento de algoritmos de redes sociais... ...de produção de conteúdo. E saber o que dá certo e o que não dá, rapidamente eu começaria a crescer na mídia social... Rapidamente eu teria bilhões de seguidores. Todo mundo ia falar, meu, é o estagiário garçom maluco. Rapidamente. ...social. E junto com esse crescimento, eu ganharia mais dinheiro monetizando isso daqui através do AdSense do YouTube. Não seria uma monetização rápida, mas monetizaria. Eu monetizaria com publicidade. Não seria uma monetização tão rápida, mas aconteceria. Ou seja, se você conseguir não morrer de exaustão na sua rotina insana, dentro de um ou dois anos você começaria a sobreviver. E como que eu iria achar parceiros? Eu iria fazer muita ligação. Quando eu era um assessor de investimentos... Muita ligação. Pra quem? Isso lá atrás, eu fazia 100 ligações por dia. Eu montei um time de cold call gigante em que a gente era em mais de 10 pessoas que a gente ligava mais de 100 vezes por dia, então a gente falava com muita gente. Eu não teria vergonha nem medo de recomeçar... Um time de 10 pessoas com um PABX industrial e as linhas, tá? 10 pessoas. Um time de 10 pessoas. PABX. Preço. Calma aí, não. Eu preciso de um PABX de 10 linhas, pelo menos. PABX 10 linhas. 3 mil reais, 5 mil reais, tá? Só o PABX. Mais as linhas. Mais as 10 pessoas. Tá? E aí, com um vídeo da internet dele, ele ia gastar 50 mil por mês. pra fazer um time de cold call. Fazer isso novamente. Eu ligaria muito pra chamarcas parceiras. E essas pessoas iriam me ajudar. Mas aí são 10 bananas, né? Além disso, o que eu ia fazer era vender cursos e serviços ensinando as pessoas a investirem melhor. Porque se eu conseguisse agregar valor pra essas pessoas, Então, se eu mostrasse pra ela que se ela tirar daqui e colocar aqui, ela ganharia mais... Que marca? Você não é famoso. Qual marca que vai querer trabalhar com você? Velho. Cara. É insano, velho. É dinheiro. E eu conseguir cobrar um valor que justo... Aí eu faria uma pirâmide. Se eu identificasse pra essa pessoa pagar isso daqui, eu começaria rapidamente a escalar. Depois dos meus primeiros alunos, que provavelmente teriam um custo muito baixo pra fazer o curso, porque eu gostaria muito do depoimento deles pra mostrar para o mundo que o meu curso era um bom curso, eu iria escalar meu negócio. Mas eu não teria tempo pra gravar um curso inteiro pra essas pessoas. Então eu faria todas essas aulas ao vivo. Enquanto ele é garçom, estagiário, garçom de novo, contratando um PABX, gravando YouTube, pilotando SEO, pilotando Twitter, pilotando Instagram, 10 pessoas trabalhando de graça, linha de crédito de 50 mil pra fazer o rolê. E deixaria elas gravadas conforme eu fosse... E ainda vai gravar essas aulas. Fazendo essas lives pros alunos. Sem se alimentar, com 300 contos de mercado. E numa progressão... Vai editar também no iPhone, no único iPhone ele vai editar tudo. E na boa, ela é extremamente conservadora, perto dos meus números e do meu conhecimento, do que eu sei que eu poderia fazer, com base na minha história. no primeiro mês, monetizando o meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos 4 mil reais. no primeiro mês, no primeiro mês, primeiro mês de monetização do canal dele, tá? Ele ia ter... Deixa eu calcular isso aqui direitinho. Cerca de um milhão de views. No primeiro mês. Com as 10 pessoas ligando, ele trabalhando tudo. Primeiro mês. No segundo mês... Lembrando, gente, que nem conta de banco pra conseguir receber essa porra do adicência, ele vai ter. Eu faria 13 mil reais. No terceiro mês, 60 mil reais. No terceiro mês, 60 mil reais. Ô, velho. Quarto mês, 123 mil reais. Quinto mês, eu faria 300 mil reais. E no sexto mês, eu faria 500 mil reais. Ele simplesmente pegou o número um milhão e fatoriou ele da forma maluca, velho. No trigésimo mês, ele se torna o sultão do Brunei, velho. Lembrando que no primeiro mês, ele estava trabalhando de garçom. A soma disso daqui dá um milhão de faturamento. E pense que isso daqui pode parecer muito pra quem está de fora. Mas eu conheço todos os canais de finanças do Brasil, ou quase todos, digamos assim. Sei o número de quase todos. Eu posso dizer que esses números são extremamente conservadores pra um canal médio consolidado. convenção do YouTube só tem mazerate, meu irmão. Ô, velho. Ô, bicho. E eu digo que pela experiência que eu tenho, minha expertise, a história que eu criei e tudo mais, eu digo que eu conseguiria construir isso daqui rapidamente. Então eu demonstro... Cara, não tem... Não tangencia a realidade em momento nenhum. Moraria de dois a três meses pra começar a produzir esses vídeos. E em seis meses produzindo os vídeos, eu faria um milhão de faturamento. Não! Não faria, não. No final do primeiro mês, você estaria doente ou morto de exaustão. Você tá dormindo numa pia. Você estaria morto. Não é fisicamente possível com o atual eixo de rotação da Terra. O dia humano não permite, Arnaldo. A física não permite... Meu amigo, cara. Então em menos de um ano, eu teria chegado aqui nesse um milhão. Mas de novo, isso não é uma promessa. Isso fica bem claro. Isso não é uma forma mágica. Isso é só o que eu faria se eu fosse começar de novo e quisesse atingir um milhão de reais rapidamente sem o meu network. Bicho, como que a cara não entra em combustão espontânea, velho? Mas mantendo o meu relacionamento começando do absoluto zero. Absoluto zero. Fique bem claro, senhor advogado, que isso não é uma promessa. Mano, isso é um delírio. Isso é um delírio. Cara, que insanidade, cara. Sem networking, mas mantendo o meu relacionamento que é o meu networking. Sem dinheiro e começando do zero, mas de alguma forma mística tendo uma central de call center com dez funcionários. Ô, velho, não tem como, cara. Não tem como levar um bagulho desse a sério. Cara, é assustador demais, cara. É assustador demais. Enfim, jovens, tiraram a nossa calcinha, o nosso sutiã, ficando apenas de calcinha e sutiã, né? É difícil demais, viu, bicho? Sei lá, tá ligado? Sei lá. Beijo no coração de vocês. Até mais e tchau, tchau. Pará, 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 pará. Terminou, mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom no Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20, a partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Também temos um cupom na caixa esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala, xexê, guhanglauxi. Por quê? Porque lá no guhangmandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João. 20 guhangmandarim. Tá? O link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...